Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais, sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Opa! Esse é o Insidercast e hoje vamos falar como as empresas podem se aproximar cada vez mais emocionalmente dos consumidores. E para falar desse tema tão importante para o varejo, recebemos aqui Luciane Gomes. Ela é Head de Marketing e Comunicação da Diniz Franchising, detetora da marca Óticas Diniz, a maior rede de ótica 100% brasileira. Luciane, dá um alô para os Insiders! Olá, Insiders! Olá, Fábio! Obrigada pelo convite! Vai ser um prazer dividir aqui a experiência com vocês, com os ouvintes de vocês. Vai ser bem bacana, obrigada! A gente também tem aqui com a gente Cleiton Lúcius, diretamente da sua nave em Santos. Olá, Fábio! Olá, Luciane! Muito obrigado por esse nosso convite! O nosso convite! E olá, Bárbara! Tudo bem? Oi, Cleiton! Oi, Fábio! Oi, Luciane! Oi, Insiders! Bom, gente, para a gente começar essa conversa que promete, que são dois temas que eu gosto muito, queria aproveitar e perguntar para a Lu, como as empresas podem se aproximar, já entrando no nosso tema principal aqui, como as empresas podem se aproximar cada vez mais emocionalmente dos consumidores. Lu, você acha que a venda de óculos, por exemplo, exige muito contato entre as pessoas, já que exige uma longa conversa entre vendedor e consumidor? Escolher um óculos é uma coisa muito particular de cada um, porque depende do rosto, depende do gosto, do propósito daquele óculos, né? Como você acha que uma marca pode fazer para se tornar essencialmente humana e transferir o protagonismo para o consumidor? Vamos lá, Bárbara! Vou dividir em algumas partes, né? Eu acho que, antes de tudo, as marcas, elas precisam ter um propósito claro, né? Elas precisam, de fato, saber contar essa história para o consumidor, ter um storytelling inconsistente, ali bem adequado e bem aderente ao seu DNA, né? O marketing, hoje, ele precisa de uma verdade, né? Ele sempre precisou, mas hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação, né? O cliente está muito informado e a Diniz tem isso, essa transparência já nos seus valores. Então, para a gente, isso nunca foi um problema. O que a gente procura, de fato, contar essa história com muita clareza, né? Como começou a Diniz, quais são os nossos valores, o que a gente preza, né? E uma venda de óculos, ela demora mais ou menos de 40 minutos a uma hora, né? Então, a gente, na verdade, a gente divide a venda em duas partes, uma venda de óculos. Ela tem a venda relacional, que é onde eu consigo fazer essa conexão com o cliente, é onde eu conto um pouquinho da minha história, da minha experiência, né? Eu tenho vários parceiros de peso, de lentes, né? Aí, parceiros que têm operações globais, né? Que trazem muita tecnologia para os óculos e também vende armações. Então, a gente precisa fazer o cliente conhecer os produtos. Então, a gente tem essa parte técnica e tem a parte técnica, na verdade, a venda relacional e a venda técnica. Na venda relacional, é a nossa oportunidade de conhecer muito a rotina dos clientes. É o que a gente chama de anamnese na venda. A gente vai entender qual é a rotina dele, para que ele usa o óculos, né? Por que que ele está trocando? Se ele foi alfomologista, há quanto tempo tem aquela receita, né? Para ver se a gente não recomenda que ele retorne ao oftalmologista. Às vezes, as pessoas chegam com óculos, ah, eu queria fazer um igual, eu queria trocar armação. Então, se tem mais de seis meses, a gente recomenda, olha, volta no seu oftalmologista, porque o grau muda. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer e ali a gente se conecta. Não tem jeito. A gente entende que, naquele momento, quem está ali é um ser humano, né? Um ser humano, tem seus valores, tem a sua história, né? Às vezes, tem um menor poder de compra, né? Às vezes, ele já quer um produto realmente mais tecnológico. Então, a gente precisa entender esse contexto para a gente realmente oferecer a melhor solução, né? A melhor solução, porque a gente sempre fala na Diniz, né? A gente não vende óculos, né? O que a gente vende, né? A gente já consegue se conectar emocionalmente pelo nosso produto. A gente vende uma visão perfeita, né? A gente vende ali, você vê claramente o sorriso do filho, você poder ler um livro, né? Você tá atento a tudo que acontece no mundo, a visão, né? Um dos sentidos mais importantes que a gente tem. Então, por meio dos óculos, a gente vende toda essa emoção que você sente numa viagem, que você viaja num livro, né? Os amigos, né? Você poder ali conviver socialmente. Você vê que 20%, por exemplo, da evasão escolar se dá por problemas de visão, né? Então, a gente entende todo esse contexto, né? E muitas pessoas não têm acesso a um oftalmologista, a gente entende todo esse contexto para, de fato, direcionar o cliente para uma melhor solução. E também, ainda falando em conexão emocional, a gente tem um projeto social, né? Justamente por essa questão da evasão escolar, onde a gente, uma vez por ano, toda a rede, simultaneamente, no mês de outubro, que é o mês das crianças, crianças, a gente elege uma instituição, uma escola, uma comunidade, leva oftalmologistas parceiros, né? Que topam ir com a gente no processo, no projeto, e a gente oferece ali o exame de vista e os óculos para crianças entre 6 e 12 anos, idade de alfabetização escolar, para ajudar na redução dessa evasão. Então, esse é o nosso compromisso, né? O projeto, de uma forma estruturada, ele acontece já há quatro anos, e a gente tem apoio também dos nossos fornecedores, e ele acontece desde a existência da Diniz, há 29 anos, mas há quatro anos a gente colocou um guarda-chuva, deu o nome de Diniz Social, e isso nos conecta muito também com o público. É um projeto que a gente não divulga tanto, né? A gente realmente, ele tem isso tão no nosso DNA, que a gente não usa o projeto na venda, só não precisa comprar para ajudar. Naquele mês, a gente mesmo destina uma parte, ou consegue ter parcerias para, de fato, trabalhar nesse projeto nosso, que é reduzir a evasão escolar. Então, isso já nos conecta muito com o nosso cliente, e é Brasil todo, simultâneo, né? Então, é uma ação, quando você vê uma criança que tem oito graus de miopia, colocar o óculos no dia da entrega, justifica todo o sacrifício, né? Justifica tudo. Realmente, é muito emocionante, não tem conexão melhor do que essa, né? Então, é muito bacana. Muito bacana. Luciana, que legal. Contar uma história aqui para vocês. Eu uso óculos, tá? Hoje eu estou de lente. Eu uso lente, acho que há uns 10 anos. Então, a maior parte do tempo eu estou de lente de contato. E foi na escola que eu descobri que eu precisava usar óculos. Eu lembro, assim, que na primeira série, ainda na alfabetização, eu tinha muita dificuldade de entender a letra e tudo mais, entender o que a pessoa estava escrevendo. E aí, ela que teve a sensibilidade de perceber que eu tinha um problema de visão, né? E quando ela falou para o meu pai, para a minha mãe, meu pai e minha mãe me levaram no oftalmo, eu fiz o óculos. E é engraçado, porque eu era uma criança que quebrava muitas coisas. Tipo assim, a minha mãe tem o apelido até hoje que me chama de destruidor, porque todos os brinquedos eu desmontava para ver como funcionava. E o primeiro óculos foi um óculos quadradão, pesado. Mas eu lembro da sensação de poder enxergar realmente e poder ler os letreiros, porque ainda estava na fase de alfabetização. Então, aquilo, por exemplo, de ônibus, eu passando assim, vendo os letreiros do outro lado da rua, era uma coisa assim, para mim, como se fosse um mundo mágico que se abrisse, né? Então, é muito legal a empresa de vocês terem esse feeling e poderem ajudar essas crianças. Eu acredito que vender é se relacionar. E uma coisa muito importante em se relacionar é encantar. A partir desse princípio, Luciana, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, né? Você acredita que no marketing digital voltado para o varejo é importante encantar? E eu acredito que você vai falar que sim, porque pelo que você já falou, tudo indica. E a partir desse princípio que você acredita, quais são as ferramentas que a ótica de NIS usa para encantar os seus consumidores? A gente, na verdade, tenta levar a experiência do nosso balcão. A gente tem um atendimento que se chama Atendimento do Coração. Esse atendimento, ele foi desenvolvido pelo nosso fundador há 29 anos. Hoje, a gente tem uma Universidade de NIS, onde a gente capacita todos os nossos colaboradores, todas as lojas do Brasil todo e também nossos franqueados. A gente chama, na Denise, os franqueados diretores. Então, também nossos franqueados diretores. E a gente tenta transferir toda essa emoção e toda essa experiência do ponto de venda para o digital. Obviamente, tem toda uma adaptação e a gente não tem ali a... É o FIS e tal atual, mas a gente tem outros recursos, né? Então, o que a gente busca, na verdade, primeiro, é ser um prestador de serviço para o cliente. Ter o conteúdo relevante. Acho que isso... Não adianta você ficar ali só falando, olha, tem um óculos lindo, né? Tem... Com respeito a todos os concorrentes, todos têm, né? Produtos bacanas. O que a gente tem de diferencial, o que a gente busca, é levar a informação para o cliente, né? O que é uma lente X, o que é uma lente Y, qual a função de cada uma. Por exemplo, a Bárbara comentou que tem olhos claros. Então, a gente tem um blog que fala um pouco dos cuidados especiais com os olhos claros, tem uma matéria. Então, o que a gente procura é ter um conteúdo relevante e a gente tem algumas linhas editoriais, Clayton. A gente tem uma linha de saúde, né? Que a gente procura ali prestar esse serviço. Nós temos uma linha de moda, porque óculos também é moda. Então, ali também a gente tem esse pessoal de lifestyle, a gente trabalha bastante com conhecedores. A gente procura trabalhar muita interação nos stories. Então, o cliente opina. Você gosta disso ou disso? O que você faria? O que você gostaria hoje? A gente divide playlist de música no Spotify também. A gente tem essa vibe bem alegre na Diniz, bem positiva. A Diniz é muito musical. Passa numa porta da Diniz. E que possa, nas regiões autorizadas, tem música na porta. Então, a gente também procura levar isso para o mundo digital. E a gente procura também fazer peças informativas, né? Não só de saúde, mas também sobre o que está acontecendo, o que vem de estilo, um pouco de visagismo, o estilo do seu rosto. Então, a gente procura usar o marketing digital para relacionamento, porque a gente acredita que é o melhor ambiente ali para a gente se relacionar. E também a gente tem ferramenta de CRM, né? Então, ali a gente já capta ali no digital e a gente tem ferramentas de CRM. A gente, inclusive, está renovando agora. Está vindo com uma novidade daqui a algumas semanas. E a gente entende que o CRM é uma ferramenta super poderosa para a gente, né? Mais do que... Além da mídia programática, que você segue ali o perfil, né? E você consegue ali mapear e falar ali com quem procura o óculos, tudo. No CRM, a gente chega ali na pessoa, na necessidade, né? Eu acho que é uma tendência de comunicação, que é essa one-to-one. É você falar com a pessoa realmente. E é hoje muito o que a gente busca, né? É esse universo fígital mesmo, né? Esse calor que a gente tem no ponto de venda, que a Diniz cresceu. A Diniz foi uma rede que implantou um bar dentro da ótica, né? Foi a primeira rede que implantou um bar. Porque em São Luís do Maranhão era muito calor. E aí, seu Diniz colheu o caju e fazia o suco de caju geladinho. E depois ele resolveu fazer os picolés. E no final das contas, quando começou a expandir, a gente tinha um bar. Então, no mundo digital, a gente não tem esse bar, né? Então, a gente tenta ali dar a informação que a gente entende que o cliente está buscando, né? A gente ser, de fato, relevante. E a gente tem conseguido que a nossa busca orgânica é absurdamente maior. Então, a gente usa o digital muito para isso mesmo, para relacionamento. A gente quer se relacionar, entender. A gente também tem um trabalho muito sério, onde a gente responde toda e qualquer dúvida ou reclamação, algum problema que o cliente tenha tido. Então, o que vem, Facebook, Instagram, em qualquer canal nosso de comunicação. No chat, a gente tem uma ferramenta de gestão de contatos. A gente tem uma área dentro da Diniz, né? Quando eu entrei, essa área não era dentro da Diniz. Ela ficava na nossa agência. A gente fez questão de reestruturar e levar para dentro da Diniz. Onde a gente fala com todos os consumidores. A gente tem um nível de interação negativa muito, muito baixo, né? Pela quantidade de nossas vendas. Mas a gente fala com um por um. A gente liga para o cliente. E liga para o franqueado. E tenta entender o que aconteceu. E resolve, né? Inclusive, agora, recentemente, no final do ano, em dezembro, nós ganhamos o Prêmio Reclame Aqui de Melhor Atendimento dentro do setor. Porque a gente leva isso muito, muito sério. Então, essa interação, ela atravessa o mundo digital. E a gente usa para se relacionar. E sempre deixar uma marca positiva com os nossos clientes, Cleiton. Olha, quero conhecer esse bar da ótica Diniz. Tomar uma caipirinha, uma cerveja. Tem espumante, tem café, tem sorvete, tem bombom. Nossa, é muito mais que um bar. É muito mais, né? A gente realmente... Quando eu entrei na Diniz, tem uma experiência muito legal para dividir. Eu fui fazer uma ambientação, né? Conhecer as lojas e conhecer alguns diretores. E aí, eu um dia resolvi ir em uma loja lá em Guarulhos. E eu estava lá. Eu sempre gosto de passar a experiência do vendedor. Então, eu tenho uniforme. Eu, toda semana, duas vezes por semana, eu passo na loja. Sendo que, uma vez, eu faço o papel de vendedor. Fico lá. Eu gosto de entender a experiência. Eu gosto de conversar com os clientes. Porque eu não acredito em marketing de escritório. Então, eu estava fazendo uma dessas vivências. E aí, chegou uma senhora e falou para mim assim. Ai, eu trouxe o bolo. Eu falei, o bolo? A senhora está vendendo bolo? Não, não. Eu já ia muito. Você é nova aqui? Tem muitos anos que eu já venho tomar o café da tarde aqui na Diniz. E aí, ela vai uma vez por semana e leva um bolo. Eu não acreditei. Eu falei, não. Eu devo falar com a gerente. Eu não acreditei. No final das contas, a gente estava lá comendo bolo com o cliente. Então, essa história... Esse bar tem várias histórias. Várias histórias bacanas. Isso que é a proximidade ao cliente é o extremo. E ainda partindo por esse viés da proximidade com o cliente, tem se falado muito do uso de dados para você ter uma relação com o cliente de uma forma mais efetiva. Como que isso é feito na ótica Diniz? Como que vocês compilam esses dados? A chamada inteligência de mercado, que todo mundo fala. E como que vocês atingem o consumidor, o coração, o emocional do consumidor no momento que vocês recebem ele fisicamente na loja? Como que é feito isso? Eu tenho muita curiosidade para saber. Esse é um trabalho grande. Na verdade, as decisões de marketing na Diniz, e eu acredito que em toda rede de franquia, ela passa por um comitê de marketing. E muitas vezes passa também pelo conselho de administração. Então, a gente tem que ir muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado. Nós temos um BI, onde a gente analisa tanto nossos dados internamente, a gente se compara com a gente mesmo, a gente se compara com o segmento, a gente compara a curva de vendas, a nossa sazonalidade, com alguns indicadores macroeconômicos, porque alguns interferem mais ou menos na nossa curva. Clima também interfere, né? Regiões mais quentes, para solar. Então, tem toda uma inteligência nisso. E a gente, quando vai oferecer uma campanha, a gente tenta, quando a gente está fazendo o planejamento, obviamente, esse ano foi tudo diferente, porque a pandemia não deu para a gente fazer como a gente fazia, mas a gente tem tipo um plano A, B e C, esse ano. Deu mais trabalho, mas a gente não podia entrar aí esperando para onde o vento ia, né? Então, a gente tem um plano A, B e C. O que a gente faz é analisar esses dados, traçar alguns cenários possíveis, né? E responder com uma campanha, com um mood da campanha dentro ali da atmosfera que a gente acredita. Hoje também, obviamente, a gente compra pesquisa, a gente tem várias aí ferramentas de pesquisa e comportamento de consumo e tendências, onde a gente junta tudo isso no BI e aquilo ali dá um norte. Olha, provavelmente, isso aqui aconteceu isso, a gente compara com a nossa rede, vamos nessa aqui. Então, ano passado, inclusive, a gente acertou muito em cheio com essa estratégia, porque num dos estudos que nós fizemos antes do planejamento, nós vimos que das perguntas que os clientes mais fizeram no Google durante o ano de 2019, tinha sobre o Enem, tinha sobre receita de chocolate, de Páscoa, e tinha uma pergunta que entregou muito a gente, que era assim, como fazer as pessoas gostarem de mim? E a gente começou a entrar nesse universo, como as pessoas estão se sentindo solitárias, casos de depressão e tudo, e a gente entrou com uma campanha totalmente institucional, muito emocional, que era assim, nunca foi sobre óculos, foi sobre você. E nunca foi sobre óculos, foi sobre viver e ver o melhor da vida. Então, tinha várias, várias frases, chega até a me arrepiar essa campanha. Nós entramos com essa campanha, eu me lembro que nos primeiros minutos, foram mil e tantas interações, que lindo, Diniz, não sei o quê, e muito elogio. Então, as pessoas, e tinha algumas atividades onde as pessoas falavam, nunca foi sobre óculos, sobre o quê para você? Qual o sentido para você? E, realmente, era uma campanha que a gente queria que as pessoas desabafassem, sabe? Botassem para fora toda aquela questão, e, infelizmente, essa campanha estava no ar quando veio a pandemia. A gente rapidamente transformou, nunca foi sobre óculos, foi sobre o novo mundo, vamos passar, aguente firme, e aí a gente fez uma pequena mudança, ainda ficou veiculando um pouco no canal fechado, depois a gente teve que sair do ar por alguns meses, porque, por estratégia de apoio aos nossos franqueados, a gente suspendeu algumas taxas, então, a gente acabou saindo da mídia, fizemos uma troca que acho que funcionou muito bem, voltamos logo depois. Mas, então, foi com base nesse estudo que saiu. Esse ano, também, a gente fez todo esse percurso, fizemos alguns cenários, analisamos até alguns economistas aí bem relevantes para entender um pouco do cenário econômico dos nortes possíveis. Tem aí vários estudos, várias correntes dizendo do consumo de vingança, que as pessoas vão sair, vão comprar que nem loucas. Mas a gente está bem pé no chão, a gente junta tudo isso, a gente acabou de fazer, a gente vai para o comitê de marketing, para o conselho de administração, muito fundamentado, com as correntes que a gente acredita, com as campanhas que a gente acredita, o mood, em que a gente vai levar para o ano. E a gente sai em março agora com o novo mood, que a gente está encerrando aí uma campanha de moda, que a gente fez uma campanha também com base em dados, que se chamou Bendita, porque era assim, Bendita Janeiro, Bendita para vacina, Bendita tudo, e aí é uma campanha que ainda tem máscara, tem todos os cuidados, a gente fez um filme também com todos os protocolos, porque a gente teve que mudar muita coisa no atendimento, mas a gente saiu do protocolo e entrou em Bendita para dar aquele bendito ano, todo mundo queria que acabasse 2020, e a gente entra em março com o mood, que é uma grande novidade, vai ser muito legal, é uma conexão emocional diferente que a gente vai propor, e aí quem sabe eu vou voltar aqui para contar, não posso falar agora. Volta, volta sim, por favor, Luciane, para contar para a gente, inclusive me emocionou muito te ouvir falar sobre essa campanha do nunca foi só óculos, sempre foi sobre pessoas, porque uma frase que já virou um chavão aqui nosso no Insidercast é que no final do dia são só pessoas lidando com pessoas, eu acho que essa frase resume bem o que é a comunicação e o poder que ela tem, de como interagir com as pessoas. Mas agora, eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa e puxar um pouquinho lá para trás, onde a gente falou que você tem o uniforme, vai até o ponto de venda, faz essa experiência como vendedora, eu queria saber de você quais são as cinco dicas primordiais para empreendedores do varejo se destacarem nos pontos de venda. Ah, essa eu falo de olho fechado, Bárbara. Primeira coisa, engajar a equipe, engajar a equipe. A equipe, ela tem que estar com você, ela tem que saber o que está acontecendo, ela tem que participar das decisões, porque você só comemora o que você torce, né? Então, você tem que, de fato, estar com a equipe ali preparada, né? A atmosfera de um ponto de venda faz toda a diferença, né? Faz toda, com uma equipe ali de braços abertos para o cliente, com bola, com aquele ambiente para, é como na sua casa para você receber uma visita, você não recebe a sua visita ali, ah, oi, entra, né? Você, oi, tudo bom? Você abre a porta, você, a Denise é muito, acho que o mais difícil da pandemia para a gente foi não, não encostar nos clientes, a gente sempre apertar a mão, bem-vindos, ótica Denise, entrega a bolsa. Então, foi a gente manter essa distância segura e pedir para o cliente passar o álcool gel e medir a temperatura e tudo, mas é, esse engajamento da equipe, uma equipe engajada, ela opera milagres no ponto de venda e, assim, eu tenho case, case, case sobre isso, não tenho a menor dúvida. A minha segunda dica seria trabalhar o trade área, você entender o seu entorno, fazer as parcerias, você tem cliente do seu lado e não sabe, né? Então, o comércio do lado, você pode fazer uma parceria, você pode entender se tem escola, você pode entender se tem empresas, fazer parcerias, entender, olha, de repente, os seus funcionários vão lá na ótica de Denise, já tem um 20% de desconto, leva esse voucher, leva, né? Então, você entendendo ali a sua região, tem mais trabalhadores, tem mais residência, então, a minha abordagem vai ser como, tem muito jovem, eu tenho que ter um fisital muito ali presente, digital, eu tenho que fazer ali um geolocalizado muito bem feito, né? Como que eu trabalho esse trade área, né? Entender, porque quando você tem uma campanha mãe institucional e você faz o trade no ponto de venda, você junta, isso vira uma bomba, porque você já está martelando ali sua marca na cabeça do consumidor. Óculos não é um produto por impulso, né? É uma jornada longa de compra, eu tenho que estar me relacionando ali com o cliente, quando ele precisar, ele tem que lembrar de mim, eu não sei em que horas ele vai precisar, então, eu tenho que estar muito presente, então, você fazer esse trade área e manter uma comunicação flat em mídia de massa e digital, você realmente, isso é uma fórmula que dá resultado, né? A terceira dica minha é você ser fígital mesmo, ter o físico, ter o digital muito bem delimitado, você ter, de fato, a gente também tem novidades aí com relação a isso já em breve, mas é você dar essa mobilidade, o cliente precisa de conveniência, precisa de rapidez, ele precisa, às vezes, não pode retirar os óculos, você tem que ter um protocolo de entrega para ele, inclusive na pandemia, como está higienizado, não está, com bilhete, uma experiência, gerar um unboxing ali, experience muito bacana, então você tem que estar ligado na necessidade do seu cliente, porque ele é o protagonista, é ele o protagonista, não são os óculos, é ele. Outra dica é você não subestimar o cliente, a gente vai em loja e vê muita gente sem experimento uma roupa e está linda, você sabe que não está, então você ter essa noção, você ser, a gente, é o que a gente mais fala quem entra novo, nós somos verdade, opera a verdade, é a verdade. se o cliente gosta quadrado, ele gosta assim, se ele gosta para baixo, respeita o gosto e vê o tamanho certinho, vê como fica, vê como ele se sente, tenta entender, ele tem que sair feliz e aquilo vai fazer parte do acessório dele, o dia inteiro tem pessoas que tem um óculos só, então ela precisa estar confortável, ela precisa se sentir bem, então de fato é não subestimar, porque o cliente hoje em dia, principalmente, ele já pesquisou tudo antes de ir, ele já sabe, ele está ali confirmando, muitas vezes. e a minha última dica seria de fato ter uma boa gestão, uma boa gestão financeira, um curso de caixa, uma gestão de estoque eficiente, dentro do mix de marketing, o mix de produtos, o nosso negócio, ele é fundamental, acho que em qualquer um, é fundamental você ter um mix adequado ali à sua região, gestão de pessoas, muito importante, entender que tem um ser humano ali, o seu Diniz, ele sempre fala isso para a gente, nós somos uma empresa, antes de tudo, de pessoas, por isso ele fez a Universidade Diniz também, para a gente desenvolver as pessoas, vamos desenvolver as pessoas em um segmento, se amanhã ela, se ela não tiver, ótimo, a gente melhorou a vida de alguém, vamos dar treinamento, na pandemia nós fizemos 47 webinars de treinamento, mais fóruns e webinars para os diretores de gestão, de negociações, de como eles iam agir durante a pandemia, mas a gente procura realmente desenvolver, então resumindo cinco dicas, equipe, trabalhar o trade diário, ser fígita, olhar ali físico e digital, não tem como fugir mais disso, não subestimar o cliente e ter uma boa gestão, financeira, de estoque, de pessoas principalmente. Luciane, você comentou da pandemia, que ela tirou um pouco do contato físico, na verdade tirou completamente, infelizmente, o contato físico com os clientes, e como você já vem relatando durante o nosso podcast, é vender óculos não é uma venda de imediato, a gente costuma falar que não é uma interação de uma só vez, tipo, a pessoa vai, você vende e acabou, não é isso, na verdade você tem que criar um relacionamento para quando a pessoa sentir a necessidade ela lembrar de vocês, durante a pandemia, quando a quarentena foi implementada de uma maneira mais expansiva no país, mais de mil lojas da ótica de início precisaram ser fechadas, por decretos e por ordens dos governos estaduais e federal, como é que foi para vocês e qual foi a estratégia que vocês usaram para manter a criatividade e ainda assim criar um canal de comunicação que fosse eficiente e que fosse, e mantesse a humanidade da sua empresa durante essa pandemia, essa é a primeira pergunta, e a segunda é, se você, se possível, se for possível, conta um pouco sobre o que você aprendeu durante a pandemia na área de comunicação e marketing. Bom, primeira coisa, o que a gente fez, primeira coisa, a gente, no dia que fechou tudo, foi lá para o dia 19 de março, se não me engano, a gente montou um comitê de crise nas primeiras horas, esse comitê de crise ele abriu duas frentes simultâneas, uma de comunicação com os clientes e uma de comunicação com os diretores, algumas comunicações com o cliente e iam através dos diretores, porque eram comunicações de WhatsApp e tal, imediatamente, no primeiro dia, a gente lançou um serviço, no segundo dia, a gente desenvolveu isso à noite, que se chama Dinizap, o Dinizap, muitas pessoas com receita perguntando, mas eu ia fazer meus óculos amanhã, mas eu não estou enxergando, e no dia seguinte meu óculos quebrou, e gente querendo retirar óculos, e a gente fez o Dinizap, que era um atendimento onde tem um protocolo, como a gente já tinha experiência do e-commerce, nós fomos a primeira ótica a ter o e-commerce, a gente tem um processo onde o cliente consegue fazer um óculos pelo Dinizap, seguindo um protocolo, inclusive, a gente consegue, inclusive, medir a distância nasopopilar, então a gente lançou esse protocolo no dia seguinte, e continuamos vendendo por um sistema, fizemos um webinar de manhã, dando treinamento para todos os diretores e funcionários, como funcionava o Dinizap, colocamos o Dinizap no nosso site, e também fizemos um cardzinha onde o próprio franqueado conseguia editar ali o número do seu Dinizap e eles espalharam para as suas redes de clientes, então foi um negócio assim que em uma semana, ok, já acalmamos isso, ao mesmo tempo a gente foi fazendo alguns comunicados, muitos clientes falavam assim para a gente, eu quero pagar, eu quero retirar os óculos, aí protocolo de entrega de óculos, com máscara, com tudo, álcool gel, levava o álcool para passar na sacola antes para o cliente, então um processo super rigoroso, começamos a entregar os óculos, isso tudo assim, Cleiton, em algumas horas depois, aconteceu tudo ao mesmo tempo, no terceiro dia começaram a reabrir as óticas, porque como serviço essencial, e aí a gente sentiu na obrigação para o cliente de colocar um adesivo na porta do lado de fora dizendo, esta ótica está aberta sobre o decreto número tal, 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 então nós fizemos esse material para cada uma das mais mil lojas, cada uma das mais mil lojas tinha lá, a gente alterava o número do decreto, a casa do adesivo, a loja abria e lá dentro todo um protocolo diferente de atendimento, suspendemos o bar, a gente dava máscara para o cliente que não tinha, álcool gel na porta, distanciamento, então o cliente, hoje ele vê os óculos sendo higienizados ali na frente dele, tem um produto que higieniza, ele experimenta, aquilo vai para uma bandeja, vai ser higienizado para ser guardado o que ele não comprou, então a gente fez todo esse protocolo, se o cliente não quiser sair de casa, a gente também tem um dinizap, onde a gente pode mandar uma mala para ele escolher as armações, experimentar, porque no dinizap tem um processo que eu falo, olha, Cleiton, esse aqui tem, ele é de acetato, eu experimento, mas você pode falar assim para mim, ai Lu, eu quero experimentar no meu rosto, então eu falo, qual os modelos que você gostou, escolhe alguns que eu mando para a sua casa, mandar para a sua casa, você é higienizado, é com a etiqueta de lacrado, você experimenta, me devolve, não precisa higienizar, chegar na loja, a gente higieniza tudo, então a gente fez esse protocolo muito rapidamente e descemos tipo quatro protocolos na primeira semana e comunicação com o cliente e ao mesmo tempo no encantamento e tudo isso que a gente fazia no ponto de venda, a gente estava ali ajudando os clientes, o que fazer na quarentena, que livros lê, como cuidar da saúde da sua vista na quarentena, todo aquele conteúdo, os protocolos da OMS, que cuidar, tinha que tomar, tudo que a gente via de fonte fidedigna, segura, a gente transformava em carrossel, em story, e ia descendo para os clientes, para os franqueados falando, até que quando começou a controlar a situação, nós lançamos uma campanha que era olhar adiante, e aí o cliente podia dizer, olhar adiante, qual é a primeira coisa que você quer fazer depois da quarentena? E aí com esse material, a gente fez um estudo, uma pesquisa interna também, para entender o que mais estava angustiando as pessoas, então aquilo deu o pano para a manga, a gente abriu, e enquanto isso, o webinar para os diretores para renegociar aluguel, produto, como você vai fazer, o que você tem de estar ajudando, foi assim, eram 15 horas por dia, todos nós gestores, a gente fez isso com o maior amor do mundo, a gente atravessou essa pandemia, eu vou te dizer que a gente, é até chato dizer isso, mas a gente chegou a inaugurar duas lojas na pandemia, no final, agora, já novembro, a gente voltou a inaugurar as lojas, a gente conseguiu, a gente tinha uma meta de não demitir as pessoas, então a gente ajudava os franqueados, levava o webinar com o contador para te explicar como que fazia para obter os benefícios do governo, então a gente foi ajudando porque tem franqueado que alguns acompanham, mas outros, às vezes, uma cidadezinha no interior, a gente tem loja, assim, tudo quanto é lugar, você imaginar, às vezes ele ficava, mas como é que eu faço? Eu tenho que ir na cidade vizinha, então a gente pegou esses pela mão, tipo, sabe aquela coisa? Me dá a mão, vamos todo mundo junto? Foi o que nós fizemos lá e deu muito certo, a gente não teve, de fato, claro, todo mundo, ninguém saiu ileso dessa pandemia, mas a gente conseguiu atravessar e conseguimos manter o que é o tema aí do nosso assunto hoje, a gente conseguiu manter toda essa conexão emocional com os nossos dois clientes, tanto com os nossos franqueados quanto com os nossos clientes, a gente teve feedbacks muito positivos, depois a gente fez um grande filme para eles, dizendo tudo o que nós fizemos, como que eles conseguiram, olha o que eles fizeram, a gente fazia reuniões com eles na plataforma da universidade e no final a gente fazia o nosso grito de guerra, que as Lóticas Genis elas abrem com o grito de guerra e fecham o grito de guerra, e as nossas reuniões no escritório também, então a gente fazia grito de guerra virtual e a gente fez um grande filme, mais de 200 reuniões com grito de guerra, fizemos um aí e todo mundo chorou, foi muito bacana, é muito bacana. E o que eu aprendi com isso tudo, que foi a sua segunda pergunta, eu acho que a mensagem que gritou foi a necessidade, a gente precisa de fato se relacionar com o outro, muito bem, quando você olha para o outro, tudo, as coisas se ajeitam, protocolo, tudo isso a gente faz, mas a gente só conseguiu fazer tudo isso, primeiro porque estava um apoiando o outro, estava todo mundo junto, a gente fez um comitê que não tinha área, lógico, eu sou de março, tenho que fazer post, eu vou capitanear essa aqui, mas minha colega de operação tinha que fazer quatro protocolos naquela semana, eu sou a funcionária dela, me diz aí o que eu tenho que fazer e a gente se dividiu assim, quem está precisando, vamos fazer, tem que acabar que horas, então você faz essa parte junta, então eu acho que foi essa questão de trabalho em equipe, união, a questão também de você ter, de você encontrar um centro de equilíbrio, de você não se contaminar com toda a, tudo está acontecendo, é você parar, entender as notícias claramente e pensar, o que eu preciso para atravessar essa pandemia, eu preciso estar com uma boa imunidade, eu preciso estar com a cabeça que boa, eu preciso tomar os cuidados, não vou cair na tentação, não visitei minha mãe, tem um ano que eu não vejo minha mãe no Rio, então eu estou de fato, só saio para a Brina Diniz, a gente também só voltou porque a Diniz tem um prédio próprio, janelas imensas, a gente consegue ficar espaçado, o prédio é enorme, então a gente não aglomera de jeito nenhum, a empresa está cheia de protocolos, então a gente foi entendendo e mantendo muito o equilíbrio, o equilíbrio emocional, cuidando da parte física, a própria Diniz com seus programas lá do RH, mandando para a gente, olha, calma, vamos ficar tranquilos, vamos estar juntos, então a gente também com muitas mensagens de positiva, vendo o lado positivo também, a gente conseguiu atravessar isso muito, foi com muita união mesmo, eu acho que a mensagem principal é a união, a questão técnica, de você ser muito rápido, de você ter um protocolo seguro, a gente testava o produto, a gente não descia sem testar, a gente fez ao vivo, o treinamento foi ao vivo de Nisap, fazendo o óculos ali na hora para a gente identificar algum ponto, algum franqueado de alguma região, falar, na minha região não funciona isso, então a gente fez ao vivo, então é você aplicar realmente técnico, numa linguagem clara, ter parceiros na hora em que você possa contar, a gente precisou fazer muitos vídeos, então a gente realmente reuniu ali quem podia ajudar naquele momento e ter visão, a gente tem a nossa presidente, a filha do fundador hoje, e ela é uma mulher de muita visão, muito experiente no negócio e nos conduziu também muito bem, então acho que isso fez diferença na nossa entrega, nos aprendizados que a gente teve de trabalhar junto, de quebrar os muros das áreas e trabalhar todo mundo um pouco dentro da sua área de conhecimento, mas ajudando o outro, a gente implantou a loja no mercado livre no meio da pandemia, então a gente botava de 10 em 10 lojas, além do Nisap, a gente partiu para o marketplace também, além do nosso e-commerce, cada diretor podia ter sua loja, então isso tudo foi 10 dias depois a gente estava no mercado livre, então eu acho que o aprendizado é trabalhar com metodologia ágil, de projeto, ajuda também, então eu também tenho formação em projetos e isso me ajudou na hora, eu com meus colegas, eu estava fazendo até o curso na época e ajudei, vamos fazer essa metodologia aqui, vamos todo mundo aplicar dessa forma porque a gente vai ser mais rápido, então quem podia ajudou com alguma coisa e foi muita técnica com muita força de vontade e a gente passou por isso, seguramos bem a onda, vou dizer que não saímos ileso como ninguém, mas a gente conseguiu ter muitos aprendizados e a gente ficou muito mais rápido agora, a gente está bem mais rápido do que para as nossas entregas. Olha, para o ouvinte, para o Insider que não está acompanhando no YouTube, o quanto a Luciana se emocionou a contar essa história, eu também fiquei aqui do outro lado muito emocionado em ver que no fundo, no fundo, atrás de uma grande marca tem pessoas, tem a generosidade, a coletividade e isso tocou realmente os nossos corações aqui no Insidercast. Eu quero falar agora de um desafio de um público que espelha na Luciane, executiva, que tem o desafio de estar à frente da comunicação e marketing de mais de mil lojas. quais foram os seus maiores desafios profissionais? Você já contou esse da pandemia, que é impressionante, como foi o trabalho de vocês na ótica de início. Como você superou esses desafios na sua carreira? Revela um pouco para a gente, até para o nosso ouvinte ou quem está nos assistindo, os Insiders, se inspirarem um pouco com a sua história. Olha, essa parte é um grande prazer compartilhar, porque o meu maior desafio na minha carreira foi quebrar os meus próprios bloqueios cerebrais, foi reprogramar o meu cérebro. Eu vim de um lugar, eu nasci no Rio, uma família muito provinciana, não tinha realmente condições, então minha mãe é professora, meu pai era policial, eu sofreu uma fatalidade, eu era muito pequena, então era eu, minha mãe e minha irmã. Com 11 anos eu já ganhava meu dinheiro, eu já embrulhava sanduíche aqui, eu já trocava um jornal ali, eu já me virava, pra ajudar, e o maior desafio mesmo foi entender que eu podia chegar onde eu quisesse, ainda tô aí numa trajetória, tô me preparando agora pro mestrado, mas eu não queria ter crenças limitantes, né, então foi isso que me empurrou pra frente, né, eu me lembro que o primeiro curso fora que eu fiz, eu juntei três anos, três anos, eu fiquei só com a calça jeans e a blusa trocava só quando não dava, não tinha jeito mesmo, porque a blusa era com nó, sem manga, a gente ia transformando, botava uma renda na ponta, minha mãe costurava e a gente ia, então você tem que ter muita determinação, muita disciplina, e eu acredito também numa coisa que você tem que fazer o bem, porque o universo não te dá nada, ele te devolve, né, então eu sempre acreditei desde pequena, assim, com tudo que aconteceu na minha vida e quão difícil foi pra eu conquistar realmente um, e tá conquistando, porque esse é um aprendizado diário, muito mais do que alguma coisa material, é a pessoa que eu me tornei, né, de poder olhar uma outra pessoa, né, que eu acho que é o maior benefício que a gente tem, olhar com as lentes do amor, né, não é, a gente tem a faculdade de ver e de enxergar, né, é realmente enxergar, assim como escutar e ouvir, de realmente, ouvir, eu acho que isso é o maior benefício, mas precisou de muita, muita força de vontade de eu não achar que eu tava condenada àquilo, de crescer, de não conhecer nada, de só pagar as contas, de só aquela vida corrida, e aquilo, coisa desesperadora, então é de eu olhar aquilo e entender que eu podia sair daquele ciclo, quebrar aquilo, quebrar aquilo com muito estudo, né, eu não vejo outro caminho, a não ser o conhecimento, o conhecimento é libertador, então eu fui pensando, minha mãe instruindo muito e com muito união dentro de casa, acho que ajudou também, não tinha, dinheiro a gente não tinha, mas a gente tinha muito amor, então a gente ia aprendendo cada dia uma coisinha, eu e minha irmã aprendiam, eu me ensinava, eu me lembro que uma, quando minha irmã, minha mãe falou assim, olha, uma das duas vai fazer em inglês, aí a minha irmã, eu quero, eu quero, então você faz em mim sim, então a minha irmã fazia aula e à noite ela me ensinava, né, então a gente tinha essa troca, né, então eu fazia um curso no Senac, eu fiz vários profissionalizantes na época, eu chegava à noite, eu ensinava para ela, então a gente tinha esse pacto, né, de não, de não aceitar aquilo, e entender que a gente podia ter uma vida melhor, a gente via as viagens, a gente gostava, eu tenho até o Globinho ali, a gente via o Globo e ficava dizendo, a gente quer conhecer aqui, quer conhecer ali, então era tudo muito lúdico, que a gente não percebia até o tamanho do problema que tinha, a gente vivia um dia de cada vez, com calma e estudando, né, o estudo realmente foi uma coisa do Libertador, acho que talvez seja essa a mensagem que eu deixo, determinação, disciplina e estudar, tem que ter disciplina no celular, hoje surga o tempo dos jovens, eu vejo, e o que eu digo para eles sempre, eu faço algumas mentorias, esqueçam, tenha hora para as coisas, esqueçam, cuidem da sua vida, do seu conhecimento, tenha um programa de leitura, de estar com as pessoas, de fazer um networking, de crescer, de aprender, você não pode acordar e dormir sem ter aprendido alguma coisa nova, sem ter passado algum conhecimento para alguém, então acho que essa é a minha mensagem, a principal, eu diria. Lu, é inspirador ouvir você falar, contar a tua história, ver a tua determinação, a tua disciplina, onde você chegou, quem está nos vendo no YouTube, vai conseguir ver esse amor que você tem, pelo que você faz, pela carreira que você trilhou, pela mulher que você se tornou, nos teus olhos, dá para ver isso, eu ia te pedir um recado final, mas acho que você já deixou um grande recado final aqui, mas fica à vontade para complementar, e deixar suas redes para quem quiser te acompanhar e te seguir. É, eu tenho o LinkedIn, que é a Luciane Gomes, isso é um prazer lá dividir, quem quiser conversar também, eu estou super aberta a fazer mentoria, com jovens que precisarem, eu sou voluntária de um projeto também social, então isso é algo que eu faço com o maior amor, que eu acho que, quanto mais você, conhecimento é uma coisa que quanto mais você divide, mais você tem, quando você ensina, você aprende também. E queria também parabenizar vocês, acho que pelas mensagens também que você tem aqui, eu já escutei os outros podcasts, gostei muito, então como profissional de marketing, é uma fonte importante para a gente conhecer, e agora vocês estão diversificando os temas, e acho que é muito bacana, então eu sou uma insider, então convidaria todos para ser também. Ai, que delícia ouvir isso, Lu, seja sempre muito bem-vinda ao InsiderCast, seja sempre uma insider, para a gente é uma honra ter você, e a gente já fica aqui com um convite para uma segunda gravação, para uma live, e a gente vai se cruzando de novo. Vamos sim, vai ser um prazer, um prazer conhecer vocês, muito obrigada. Obrigada. Bom, então agora eu queria chamar o Clayton para dar o seu recado final, se despedir, e eu me despeço aqui dos Insiders, até o próximo episódio. Obrigado, Bah, obrigado, Lu, obrigado, Fábio, por mais esse episódio, foi muito legal conhecer um pouco mais sobre a ótica de NIS, eu sinceramente não conhecia tão bem o trabalho de vocês, e eu acho que o nicho que vocês atuam, é um nicho muito importante, porque quando a gente fala de visão, é algo que realmente muda vidas, e como eu fiquei muito impactado com o projeto de vocês, com as crianças, porque realmente eu passei por isso, eu sei como é poder enxergar, poder enxergar de verdade, e poder ler e aprender as coisas. Então, com uma criança, isso é fundamental. Então, muito obrigado por você ter compartilhado a sua história com a gente, tá? Gratidão. E agora é com você, Fábio. A gente finaliza aqui pedindo para você compartilhar o episódio Insider, se você gostou, compartilha com os amigos, cresça a comunidade dos Insiders, e também siga a gente no Instagram, arroba InsiderCast, e manda um e-mail para a gente no contato, arroba insidercom.com. mande sua crítica, sua sugestão, os seus elogios também, que a gente adora. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo episódio. Fui!